A gente não vai perceber. Então há a fé que estás a dormir! O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Não me perdem o que é que estás a dizer. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Numa vermelha. Numa vermelha? Quero dizer. Quer ver isso? O que é que está? Se nós expandimos. O que é que está acontecendo? A Passa de acima. Vamos lá. Vamos lá ir até o Viteca, af92우URm, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal